E a vida, e a vida que é o que dá na minha mão Ela é a batida do meu coração Ela é uma doce lição, meu amor E a vida, ela é maravilhosa, é suprimento Ela é a alegria, é o casamento O que é, o que é meu irmão A quem fala, minha vida docente é nada no mundo Ela acorda um sonho, que dá um segundo A quem fala, minha vida é o que dá na minha mão Ela é um sonho, um confiador, não há mito de vergonha de amor A quem fala, minha vida é o que dá na minha mão Ela é uma doce lição, meu amor Ela é uma doce lição, meu amor